executiva com preço de econômica na prática. Pessoal, hoje eu comecei o meu dia com uma mentoria individual para um mentorado que está indo fazer uma viagem para Zurich e achamos uma passagem de executiva com preço de econômica. E aí surgiu a ideia de fazer esse conteúdo para vocês, para que vocês possam entender como que funciona na prática, por que a maioria erra e como que você pode chegar nesse resultado também. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é você entender que a nossa referência sempre vai ser o preço em dinheiro. O que é o preço em dinheiro? É aquele preço do voo que você foi ali no Google Flights e você encontrou. Coloquei aqui São Paulo Zurich, executiva e notem que é aí para 15 dias para frente, uma viagem que ele precisaria fazer. E já que ele precisaria fazer, vamos fazer de executiva porque o preço está muito em conta. Quando eu vou olhar o voo que nós achamos, está aqui, 18h30 pela Suisse, 20.784, um voo sem escala saindo de São Paulo. Presta atenção, eu estou fazendo essa busca no dia 30 de julho, tá? Então eu tenho esse voo aqui, 18h30, chega lá de manhã, 11 horas, 20.784, tá? Esse voo eu poderia buscar ele por algumas companhias, certo? Eu poderia buscar ele por alguns parceiros. Aqui eu vou buscar ele pela TAP, por sinal eu já encontrei ele, ó. Obviamente eu deixei ele aqui para a gente poder visualizar. Ó, estou no site da TAP e aí eu vou fazer a busca aqui para vocês conseguirem entender, tá? Vou só localizar o resultado aqui para nós, podemos buscar ao vivo aqui, ó. São Paulo, Zurique. E aqui eu vou colocar a data, na nossa data aqui, ó, que é do dia 13, né? 13 de agosto. Então presta atenção, ó. Peguei dia 13, São Paulo, Zurique. Pagar com milhas. O que eu vou fazer? Vou botar a busca avançada para que eu possa filtrar aqui com classe executiva. E aí eu vou dar um pesquisar. Vamos entender, tá? Ó, quando eu fui aqui, o que ele me disse? Opa, não temos esse voo, querido. Por que que não tem? Porque presta atenção aqui, ó. Agora, quando eu vou aqui, ó, TAP mais Stars Alliance, olha só. Eu acho esse voo, 18h30 às 10h40, vamos olhar aqui para ver se é o mesmo. Ó, 18h30 às 10h40, 11 horas de voo de 20 mil. Por, vamos achar ele aqui, deixa eu só ver se ele tá aqui. Tá aqui, ó. Por 120 mil milhas TAP mais 281 reais. E aqui tá mostrando que é executivo, ó, tá vendo? Ó, executivo, ó, tá vendo? 120 mil milhas TAP mais 281 reais ao invés de 20.784, tá? Esse aqui, ó, se eu fosse filtrar aqui, ó, ele seria o primeiro voo sem escala ali, né? Ó, somente sem par... Opa, peraí, somente sem paradas e deixa ele trabalhar, ó. Ó, então eu tô comparando este voo, 20.784, contra este voo de 120 mil milhas mais 281. Primeiro, gente, como que eu cheguei nestas conclusões? Nós chegamos nessas conclusões usando as ferramentas de busca, tá? E aí nós temos, ó, o famoso City Aero, tá? Olha só, onde você vai ter que buscar. Nós podemos ter aí, ó, o City Spy, tá? E, obviamente, além, né, do próprio Google Flight, nós utilizamos também o Flight Connections, tá? Que é um dos que eu mais gosto de utilizar aí e vejo que muita gente não utiliza. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Flight Connections e eu crio essa estrutura aqui, ó. Tá aqui, ó. Localizo este voo. Então, quando você quiser encontrar uma executiva com preço de econômica, você precisa fazer esse processo. Primeiro você acha ele em dinheiro, depois você acha ele com milhas nos programas de milhas e depois você usa as ferramentas pra você validar qual o melhor caminho, tá? Não é algo rápido, é algo que você tem que aproveitar, é uma oportunidade. E aqui, deixa eu te mostrar, tá? Eu sei que muita gente tá com essa dúvida, que é o seguinte. Tá, Marrone, mas quanto custa essa milha da TAP? Como que, né, eu faço a conversão? Como é que vai funcionar? E é isso aí que eu vou te mostrar aqui pra você poder fazer a conta junto comigo, tá? Então, presta atenção. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir uma planilha. Ó, o preço em dinheiro tá aqui, ó. 20.784. Você olhou comigo ali, atualizado. Se você quiser, você pesquisa aí, ó. Dia 13 de agosto, São Paulo pra Zurique. Voo sem escala, 20.784. O voo que eu achei comparativo é o mesmo voo, 18,30, 10,40, executiva por dentro da TAP. 120 mil milhas mais 281. Se você não tivesse essas milhas e você quisesse comprar elas num balcão de milhas, você compraria elas a 31 reais. Seria 31 vezes 120. E nós temos mais 281 aqui de taxa. Ou seja, 4.001 com 56 contra 20 mil. Se eu fosse colocar aqui a diferença, ó, ele daria aqui 16 mil reais de diferença. Se você não tivesse essas milhas e você quisesse, inclusive, parcelar, você compraria pela Livelo, ó. Ficaria 4.241. Então vê se você entendeu, tá? Eu preciso que você preste atenção. O mesmo voo de 20 mil reais numa executiva, você consegue ele por 4.241. pagando em 10 vezes, comprando esses pontos lá pela Livelo, depois mandando pra TAP. Ou se você já está aí com acompanhamento, com uma formação, provavelmente você tem acesso ao balcão de milhas e ficaria ainda mais barato. Primeiro, você entende que, nesse caso aqui, tá? Realmente você viajar de executiva vai ficar com preço de econômica? Você consegue entender? Inclusive, eu quero te mostrar, tá? Talvez não tá claro pra você. Deixa eu te mostrar aqui quanto que custaria essa passagem de econômica. Vamos olhar lá. Tô aqui, ó, no São Paulo. Vamos lá, ó. O mesmo voo, ele ficaria 7.600. O mesmo voo sem escala. Ou seja, o que você prefere? 7.600 de econômica ou, como a gente viu aqui, 4.241 de executiva. Você entendeu? Claro que, gente, como eu disse pra vocês, eu já pesquisei, eu já passei 50 minutos com o mentorado, mostrando, encontrando, fazendo o processo que nós fazemos interno. Nós temos um time hoje que tem mais de um especialista pra fazer isso. Se você quer viajar de executiva pagando preço de econômica, esse é o caminho. Só que você ou vai gastar tempo ou você precisa de acompanhamento. Se você quer viajar, nós temos a gestão de milhas que faz exatamente isso. Nós vamos te fazer de 20 mil, pagar 4.500. Marrone, eu tenho uma passagem pro mês que vem. Será que a gente consegue? Não sei, tá? Nós trabalhamos com o planejamento de um ano. Nós trabalhamos com a gestão de milhas de um ano. Esse aqui foi um caso que nós encontramos. Mas, talvez, pra você, a gente precisa de mais tempo. O mais importante é o seguinte. Você quer ter esse conhecimento? Você quer ter esse poder de pegar o mesmo orçamento que você usaria na econômica e viajar de executiva? É sobre isso. Não é sobre a próxima passagem, não é sobre dezembro. Porque muita gente vai dizer, Marrone, eu quero ir pra Orlando, em janeiro, com uma executiva dessa. Será que eu consigo? Claro que não, porque todo mundo quer ir pra lá. Executiva, gente, é pra quem sabe o que quer. Você sabe o que quer? A gente vai te ajudar a conseguir. Se fizer sentido pra você, aqui na descrição vai ter o link da nossa gestão, tá? Você vai lá, entende como que funciona a gestão na prática, faz a sua aplicação, aproveita o valor de julho ainda, que é o valor com desconto, mil reais de desconto, e cai pra dentro, tá? Sem mimimi, sem assistir a aula, sem conversinha, sem técnica do site secreto. Não, gente. É fazendo exatamente o que as agências fazem pra alucar. Porque essa passagem é uma que por quanto você acha que a agência venderia ela? Se o preço em dinheiro é 20 mil, será que a agência venderia por 6? Venderia por 12 mil fácil. A agência ganharia aqui, o quê? 6, 7 mil reais, ou 5 mil reais que seja em uma passagem. Então o que nós fazemos aqui é isso, tá? Se você quer viajar de executiva pagando preço de econômica e nunca mais ficar refém de companhia aérea ou de promoção, com certeza é isso que nós podemos fazer pra você. Esse aqui foi um exemplo real de uma passagem. Mas talvez você tenha outra que a gente vai ter que pesquisar, mas com certeza a gente vai conseguir um resultado interessante, tá bom? Conta comigo aí se você quer parar de perder tempo, parar de perder oportunidade, link na descrição e bora pra ação. Valeu!